Fala, quem ganhou começa ou quem perde começa? É Daniel, outra batalha gritada, Henrique versus Daniel. Nova geração, velha geração, distância. Isso aqui era febre da década de 90. Comia muito saudadinho, nas escolas tinha essa batalha gritada. Como já falou, quando vinha repetida era assim. Nossa! Acabou pro Daniel agora. Quantos? Acabou, só tem dois. Caricão! É, uma só. Sei que era bom, realmente. Por que a gente fazia isso? Aí era tudo bom, né? Tu lembra? Quem ganhava pegava, ficava com um tato pra você. Era, era, era. Tinha muito que chorava, muito que chorava quando ganhava. Tinha muito que ficava chorando no final mesmo, que perdia tudo. É, a gente perdia tudo. Tinha um bolão assim, tu voltava pra casa. Olha Daniel, olha aí, olha aí. Nenhum. Vai Daniel. Nunca joguei a vera esse negócio, rapaz. Não? Caraca, deu uma linha. Ah? Gastava um monte de dinheiro pra poder conseguir e depois perder? Quatro. 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 Só mais um pra ganhar. Eita, de virar umzinho só já era. Não, um é de ganhar um. Não, não. Tem quatro aqui, você ainda tem chance ainda de empatar. Uhum. Calma aí, calma aí. É, calma aí, Daniel. Ah? Ah, eu, eu, eu. Acabou. Acabou. Acabou, comeu, comeu, comeu. Deixa eu pegar isso aqui. Aí virou todos os oito tazos. É, calma aí, Daniel. Não.